O novo cenário aqui do briefing, provavelmente primeira vez e última vez, se não tiver conjugação de outras atividades aqui no Planalto, mas vamos lá. Brief, dia 27 de agosto, assuntos do governo, agenda do presidente, às 8h30, Julián Rocha Pontes, comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Foi uma visita de cortesia do novo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Na ocasião, houve a entrega de um convite para uma cerimônia daquela corporação. Às 9h, o ministro Sérgio Moro, ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, foram tratados assuntos da pasta de Justiça e da Segurança Pública, assuntos internos. Às 10h, a reunião com governadores da Amazônia, a qual eu me referirei posteriormente. Às 14h30, a 19ª reunião do Conselho de Governo, os temas serão compilados e difundidos posteriormente pela minha equipe. Nós estamos terminando de fazer essas citações. E às 17h, o deputado pastor Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo, ele é o vice-líder do governo, na ocasião que eu fiz o pré-briefing com o senhor presidente e ainda não havia ocorrido a audiência. Vamos destacar algumas ações do governo em prol da Amazônia. É um texto um pouco longo, mas servirá de suporte para que vocês possam redigir as suas matérias. O Brasil sabe da sua responsabilidade perante o mundo de cuidar da Amazônia, de seu rico ecossistema. Esta é uma política pública de Estado, prioritária, e que contribui com a maior integração nacional da região, que foi explorada e esquecida pelos governantes por muitos anos. O governo do presidente Bolsonaro tem adotado medidas mitigadoras em diversas áreas de atuação dos ministérios e em apoio aos Estados para o combate aos crimes ambientais e aos focos de incêndio nas regiões da Amazônia Legal. Os nove estados que compõem esta importante região do país formalizaram e tiveram autorizadas a solicitação pela presidência da República para emprego da garantia da lei e da ordem ambiental. A reunião de hoje do presidente, alguns ministros com os governadores que detêm sob suas responsabilidades o bioma amazônico, foi uma iniciativa republicana e que denota a preocupação do governo em construir uma solução em conjunto com os Estados que efetivamente são impactados pelas políticas públicas e pela legislação que são elaboradas aqui em Brasília. Ao final da atividade, a sensação é de que foi exitosa, pois todos os participantes puderam expor suas ideias na busca de soluções perenes para o combate aos crimes ambientais na região. Independente de viés ideológico, todos foram unânimes em defender a soberania do Brasil sobre a Amazônia e a necessidade de recursos específicos para o desenvolvimento sustentável da região e, principalmente, da população que lá habita. Os principais tópicos debatidos da reunião foram os seguintes. É notório em todos os estados que as áreas abertas ao desenvolvimento são restritas pela demarcação de unidades de conservação e terras indígenas. Quem conhece os problemas e, consequentemente, as soluções são os amazônidas. Os recursos orçamentários ou não, de doações de toda a ordem, são importantes para coibir os ilícitos que ocorrem na região por falta de oportunidades. A Amazônia deve ser fator de integração entre os países sul-americanos que compartilham dessa biodiversidade. A importância desta cooperação de dados de inteligência para as ações de fiscalização para coibir crimes ambientais. Deixa eu me corrigir aqui. A importância de compartilhamento de dados de inteligência para as ações de fiscalização a fim de coibir os crimes ambientais. O Brasil pode e deve ser um catalisador no orbe terrestre da chamada diplomacia ambiental, em que as medidas adotadas servem de exemplo para as diversas nações. E construir, em conjunto, uma nova política ambiental para o país, atualizando a legislação sobre o assunto. A partir dessas demandas, o governo planejou a intensificação das ações já em andamento de fiscalização, controle e combate aos crimes ambientais pelos órgãos federais responsáveis com o apoio das Forças Armadas. A missão das Forças Armadas na GLOA é de atuar em coordenação e de modo integrado com os órgãos federais e estaduais de controle ambiental e de segurança pública na chamada Operação Verde Brasil. Em Porto Velho, Rondônia, as Forças Armadas estão atuando com tropas e meios logísticos da 17ª Brigada de Infantaria de Selva do Exército e com o apoio de aeronaves da Força Aérea Brasileira, próprias para combater incêndios. Destaca-se a obtenção e análise de dados satelitais sobre as queimadas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o chamado Sensipan. No domingo, 30 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública chegaram a Porto Velho para auxiliar nas ações de combate às queimadas. A Polícia Federal deu início ontem às ações operativas com o objetivo de identificar e investigar eventuais delitos ambientais perpetrados na região amazônica, em particular na área da Floresta Nacional de Altamira. A Polícia Federal se junta às Forças Armadas, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente IBAMA, às Brigadas Indígenas da FUNAI e à Força Nacional para a atuação conjunta nas áreas de fronteira, nas terras indígenas e nas Unidades Federais de Conservação Ambiental. Além desse efetivo da Polícia Federal deslocado para a operação, todas as superintendências e delegacias localizadas na Amazônia Legal estão mobilizadas em tempo integral para reprimir qualquer ação criminosa na esfera ambiental. Os recursos orçamentários e emergenciais necessários para a operação, coordenada pelo Ministério da Defesa, foram descontigenciados pelo Ministério da Economia e são na ordem de 30 milhões de reais. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento enfatizou que os produtos agrícolas da região amazônica cumprem todos os requisitos e têm certificação para exportação. A ministra Tereza Cristina destacou que não há relação entre as queimadas no norte do país e o agronegócio brasileiro. O governo reforça que todo apoio externo é bem-vindo, desde que a decisão de emprego dos meios seja nossa. O presidente ressaltou ainda que, abre aspas, ninguém é contra aqui dialogar com o Estado francês em hipótese alguma, fecha aspas. O Ministério das Relações Exteriores adotou medidas urgentes para contribuir no esforço de mudar a percepção negativa no exterior sobre o que realmente vem ocorrendo na Amazônia. Nesse sentido, foram suspensas as férias de embaixadores na Europa e realizada videoconferência pelo chanceler para trocas de ideias, propostas e orientações para a veiculação na imprensa internacional das informações atualizadas sobre a Operação Verde Brasil. Ao mesmo tempo, o chanceler Ernesto Araújo manteve conversações nos últimos dias com os congêneres do Japão, Canadá, Reino Unido, Espanha e Peru para coordenar posições e transmitir informações sobre temas de interesses comuns, inclusive na área ambiental e de combate a incêndios florestais. Vários países da América do Sul estão sofrendo deste mesmo desafio. A exemplificar, vemos a Bolívia, que é um dos países mais afetados pelos incêndios florestais, a acolher a cooperação do Peru e da Argentina. No domingo, o presidente Evo Morales sugeriu, por intermédio de rede social, apoio internacional de outros países e organismos internacionais para combater as queimadas no país e na região de forma geral. O governo do Paraguai deslocou técnicos ambientais, biólogos e uma centena de voluntários ao Pantanal do Chaco para evitar a propagação de incêndios no departamento de Alto Paraguai, que faz fronteira com o Mato Grosso do Sul. O Senado paraguaio decretou emergência ambiental no Pantanal paraguaio. A integração sul-americana pode se tornar ainda mais relevante nesse momento de esforço coletivo. A Colômbia, o Chile e o Equador se colocaram à disposição para apoiar outros países do subcontinente nos esforços contra queimadas na Amazônia. O presidente Bolsonaro, por meio de rede social, informou que, em conversa no sábado com o presidente Ivan Duque, da Colômbia, tratou da necessidade de um plano conjunto entre a maioria dos países que integram a Amazônia no desenvolvimento e na garantia de nossas soberanias e das nossas riquezas naturais. Estamos esperançosos que o trabalho sinérgico desenvolvido pela União e Estados, juntamente com países irmãos sul-americanos e outros, e outros países amigos, superaremos esses desafios impostos pela ação do homem ou da própria natureza. E agora coloco-me à disposição de vocês para eventuais perguntas. Boa noite. É Ingrid do Correio Brasiliense. Tudo bom, Ingrid? Tudo. Eu queria saber o seguinte, o presidente disse que ele só aceitaria a ajuda do G7 caso o Macron pedisse desculpas. Eu queria saber se o presidente pretende pedir desculpas ou se ele acha que teve alguma colocação indevida em relação à esposa do Macron. O senhor presidente advoga e há pouco me comentou estar aberto à recepção de apoio de organismos internacionais, eventualmente de países, desde que esses apoios e esses recursos financeiros venham, somando-se ao nosso esforço, ajudar no combate a essa calamidade que são esses desastres nacionais da caimada. Não obstante, esses apoios e esses recursos financeiros devem ser acolhidos pelo governo brasileiro e pelo governo brasileiro e pela governança brasileira ser empregado. Mas, nesse caso específico, ele citou se ele pretende fazer algum tipo de retratação com a esposa dele, com o Macron, enfim. O senhor presidente, como eu disse há pouco, está aberto a receber verbas e recursos financeiros de outros países e organizações e o fator impositivo esboçado por ele é de que esta recepção deste apoio não ofenda a soberania brasileira e que seja a governança desses recursos de nossa responsabilidade. Eu também queria saber se o Bolsonaro tem alguma possível avaliação sobre a candidatura de Joyce Hasselman em 2020 à Prefeitura de São Paulo. Queria saber se ele vai apoiar a candidatura, enfim. O presidente Bolsonaro não vai comentar esse fato, até porque, muito cedo para fazê-lo e muitas ações e decisões do próprio partido haverão de ocorrer ao longo dos momentos que estão por vir e até o momento final da decisão do candidato naquela cidade. Porta-voz, boa noite. Débora Bergamasco, do SBT. Tudo bom, Débora. Tudo bem, o senhor. Eu gostaria de saber se o governo tem alguma pesquisa, realiza alguma pesquisa interna de popularidade no Brasil todo ou se só monitora as redes sociais dos próprios parlamentares, dos membros do executivo. Do conhecimento do porta-voz, nós não estamos realizando pesquisas de opinião. Não obstante, melhor seria endereçar esta pergunta, especialmente para a SECOM, que é a organização responsável por fazer as contratações e, a partir dessas contratações, obter os dados que, porventura, venham a ocorrer das diversas empresas licitadas. Boa noite, porta-voz, Fábio Murakawa, do Valor. Tudo bom, Fábio. Tudo bem. Porta-voz, ontem o ministro Ricardo Salles, na participação que ele teve no programa Roda Viva, ele disse que sugeriria ao presidente da República uma proibição absoluta das queimadas, mesmo aquelas que são previstas no Código Florestal. Eu queria saber se essa sugestão chegou a ser feita e que instrumento o governo eventualmente pretende usar para essa proibição. É um MP, um decreto, enviar um projeto de lei para o Congresso, alterar o Código, uma medida temporária ou perene? O ministro Ricardo Salles, sim, já fez comentários nesse sentido com o senhor presidente. Mas, apenas comentários, nós não avançamos ainda no sentido de definir se, eventualmente, vamos promover essa modificação e, em promovendo, que tipo de ferramenta a usaremos para apresentação ao Congresso Nacional. E, porta-voz, não ficou claro o que vai acontecer em relação a essa ajuda oferecida pelo G7? Quer dizer, ontem o ministro Onyx deu uma entrevista dizendo que o Brasil não aceitaria. O Palácio do Planalto, ontem procurado por nós para confirmar essa informação, confirmou que o governo não aceitaria essa ajuda. Hoje de manhã, o presidente Bolsonaro, na entrevista que ele costuma dar no Palácio da Alvorada, ele condicionou essa ajuda a um pedido de desculpas do Macron. Mas, não está claro, o governo brasileiro vai aceitar ou não esse dinheiro? O governo brasileiro, por meio do presidente Bolsonaro, está aberto a receber suporte financeiro de organizações e até de países. O ponto essencial desse questionamento seu é que este dinheiro, ao adentrar as bordas da fronteira do nosso país, terá governança total do povo brasileiro. Porta-voz, Pedro Vilela, da Agência Brasil. Boa noite. Tudo bom, Pedro? Tudo bem. Há algum balanço sobre essas ações, quer dizer, uma atualização em relação às ações que têm sido empreendidas aí na Amazônia com a atuação da GLO Ambiental? Quer dizer, algo de mais novo, de mais recente em relação a isso, essa redução de focos, isso já havia, de focos de incêndio, isso já havia sido anunciado ontem à noite pelo ministro da defesa, queria saber se tem algo em relação a isso. Sim, continuamos esperançosos, como há pouco mesmo reportei a vocês. Os dados mais abalizados e tecnicamente mais aprofundados, nós fizemos um acerto, um acordo com o Ministério da Defesa, de forma que vocês devem consultar o centro de operações conjuntas do Ministério da Defesa, onde obterão esses dados mais a miúde. Mas, sob um ponto de vista genérico, o dia de hoje foi muito positivo, inclusive com a oportunidade, quem sabe a bênção divina, de que em algumas regiões os aspectos climatológicos, quero dizer, chuvas, vieram a somar-se aos esforços que nós estamos desenvolvendo, empregando o material e recursos humanos para debelar essa crise que é tão importante. Obrigado, queria só encaminhar mais uma questão, mais um esclarecimento, quer dizer, o governo brasileiro enviou por meio do Itamaraty recentemente um comunicado para as embaixadas no exterior com orientações sobre as respostas, enfim, o que o governo tem produzido, o Estado brasileiro nos últimos anos em relação a isso. E, entre os vários argumentos, estava o de políticas ambientais que haviam sido adotadas por governos anteriores, por exemplo, a expansão de áreas protegidas por meio de constituição de unidades de conservação e reservas indígenas. Ao mesmo tempo, o próprio presidente da República e o ministro do Meio Ambiente têm sido muito críticos a esse modelo de unidades de conservação, de reservas indígenas, até acho que até no pronunciamento do senhor, há pouco, o senhor mencionou algo em relação a isso. Eu queria entender qual é a posição do governo em relação à criação, manutenção de unidades de conservação e reservas indígenas como parte de uma política para manter a floresta de pé ou preservada, enfim, porque tem essa ambiguidade aí nas questões. O ministro Ernesto Araújo efetivou, por meio de videoconferência, uma série de contatos com os nossos embaixadores ao longo do mundo, definindo posições e ideias chaves com as quais nós teremos e defenderemos a posição brasileira no exterior. Então, os nossos embaixadores, que são os representantes do Estado brasileiro em territórios estrangeiros, estão com a missão e a assumiram em tóton de defender a posição brasileira. Que posição que nós estamos defendendo? Que nós temos, por princípio basilar, a soberania como inegociável. Esse é o princípio que nós queremos defender a todo custo. Depois, que nós temos capacidade de promover o combate e não estamos fechados à recepção de recursos humanos ou até de recursos financeiros. É importante reconhecer que a cooperação sul-americana é essencial, visto que uma série de países também estão sofrendo deste caos climatológico que são essas queimadas e até desse caos, sob o ponto de vista de segurança pública, criminoso. Mas não apenas esse conceito e essa cooperação sul-americana. Extrapolamos o conceito do subcontinente sul-americano para uma cooperação extra-regional. Nós gostaríamos também de definir que nós temos um cuidado ambiental que vem sendo reforçado pelo senhor presidente da República, pelos ministros, mas este cuidado ambiental está sempre enlaçado, caminha em paralelo com o desenvolvimento sustentável. Vocês devem ter percebido ao longo da transmissão da reunião com os senhores governadores que havia uma preocupação e ela foi praticamente uníssona, de que a criação de novas reservas indígenas traz apenas o consumo de território que irá promover um avanço social por meio de plantação, de criação de gado, etc., etc. Inúmeros estados citaram percentuais altíssimos que inviabilizam uma retomada econômica naqueles rincões amazônicos. Os amazônidas sabem o que isso significa. O que é que o presidente vem reforçando por meio do seu discurso? Que na década de 90 do século passado, políticas equivocadas performaram a legislação que hoje impacta o nosso país. A legislação de marcação de terras indígenas e até mesmo dessas unidades de conservação. O presidente compreende, é um adepto da proteção e dos mecanismos do meio ambiente. Não obstante, ele entende também que o reforço e atuar no entorno do meio ambiental deve estar sempre associado ao pensamento de elevar ainda mais a sociedade brasileira, transformando-a cada vez mais numa sociedade pungente e economicamente sustentável. Boa noite, porta-voz. Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tudo bom, Thalita. Tudo bem. Porta-voz, ontem o carregado de negócios da embaixada americana esteve com o presidente, queria saber o que foi tratado e se já está definido qual que é a ajuda que os Estados Unidos vão dar ao Brasil. Na segunda, o presidente disse que ninguém ajuda ninguém sem ter interesses, ele falou isso em relação aos europeus. Dito isso, eu queria saber o que Israel e os Estados Unidos estão esperando do Brasil nessa ajuda oferecida para a Amazônia. Obrigada. A semelhança do apoio que Israel deu quando da tragédia de Brumadinho, Israel encontra-se também disponibilizando meios para cooperar nesse combate na região amazônica dessas queimadas e dessas ações eventualmente climatológicas, eventualmente criminosas. Quaisquer que sejam os países que venham a cooperar conosco, o presidente entende, quando aceitar essa cooperação, que esses países têm um alinhamento natural e aceitável pelo nosso país, incluindo os países da União Europeia, onde nós vemos uma preocupação lá, como aqui, com a proteção do meio ambiente. Em relação à reunião com o encarregado de negócios da Embaixada Americana, o senhor poderia esclarecer? Eu não tenho informações, Thalita, eu posso perguntar ao presidente e retomo com as informações para você. Por favor, obrigada. Nada. Porta-voz, boa noite. Tudo bom, Romualdo? Tudo bem. E o senhor? Eu estou bem. Porta-voz, a nossa reportagem apurou que a Embaixada da França no Brasil articula um encontro do presidente Macron com os governadores da região da Amazônia Legal, e eu gostaria de saber se isso não pode estremecer ainda mais a já abalada relação político-financeira do Brasil com a França, sobretudo por causa dos últimos episódios. Olha, há pouco nós tivemos uma reunião com todos os governadores da Amazônia Legal e nenhum deles citou este eventual encontro com o senhor presidente da República Francesa. De forma que eu não posso fazer comentários de um fato que eu desconheço, que o próprio presidente desconhece. Se esta reunião vier a ocorrer, é de responsabilidade única e exclusiva de cada um daqueles que nela estiverem inseridos. Oi, porta-voz, Jussara Soares, repórter do Jornal Globo. Tudo bem, porta-voz. Os presidentes do Peru e da Colômbia anunciaram hoje que vão convocar uma reunião dos países amazônicos para discutir a questão da floresta tropical. Queria saber se o presidente Bolsonaro já foi comunicado sobre isso e se ele tem a intenção de participar dessa reunião, se ele tem mais detalhes de onde será. Enfim, queria saber se teve alguma sinalização nesse sentido. Ele não me comentou, mas a deduzida que nós temos a partir do que ele já alavancou, que ele já apresentou ao seu porta-voz, é de que sim, que ele participará dessas atividades por reconhecer que esta cooperação sul-americana, ela é essencial neste combate, neste momento, a essas questões climatológicas de desmatamento e de queimadas. Mas indo um pouco mais adiante, para o reconhecimento que a soberania, que é exclusiva, no caso do Brasil, na Amazônia Legal, é também o reconhecimento da soberania de cada um desses países sobre a sua própria Amazônia. Quem tem que responder pela soberania desses países é cada um deles sobre o território que lhe compete. E ninguém de fora há de querer promover soberania onde nós já temos. Está certo. Quando o senhor fala de soberania, só para ficar bem claro, receber o recurso imediatamente já significa uma perda de soberania? Soberania é um conceito que aparentemente é abstrato para a maioria das pessoas, mas que não é, porque a soberania inclui você estar aqui, ter liberdade, poder escrever, poder ir e vir e poder até, se desejar, ausentar-se ou manter-se no país. O que está dentro de um território que é definido historicamente é parte da responsabilidade de todos nós na sociedade. Isso é a soberania. Então, a partir desse conceito de soberania, as decisões que são emanadas do poder executivo, mas não exclusivamente do poder executivo, hão de estudar quais são as condições, quais são os eventos, quais são os limites para a aceitação ou não de determinadas cooperações. O senhor disse também que o presidente está aberto a receber esses recursos. Como que isso, mais recentemente, teve a questão com a Angela Merkel, com a Noruega? Isso é um recuo do presidente? O presidente, ele tem um estudo continuado de situação e é assessorado pelos senhores ministros, cada um dentro do seu, naquela forma normal e jovem de falar, cada um dentro do seu quadrado, naquilo que compete a cada um dos ministros e o presidente captura essas informações. Não existe, da nossa expressão de opinião, recuos do presidente. O presidente, ele não recua, ele avança em direção ao bem-estar da nossa sociedade. Certo. Agora, juro que estou terminando. Hoje, na reunião, o presidente Bolsonaro falou que vai elaborar, até a próxima semana, um pacote de medidas para a região amazônica. Na verdade, na quinta-feira, o ministro Onyx já vai apresentar uma série de proposições que estão conjugadas e conformadas a partir das falas dos respectivos governadores da Amazônia legal, para, em um discurso sinérgico, governo federal e estados, nós podemos imaginar quais são as estratégias de curto, médio e longo prazo. Porque, como foi dito na própria reunião, e é preciso que isso seja reforçado junto à opinião pública, os incêndios e as queimadas de agosto, setembro de 2019 ocorrerão com maior ou menor intensidade em agosto e setembro de 2020, e assim sucessivamente. Então, o momento que nós vivemos é o momento que já ocorreu e que ocorrerá. Então, é preciso esse entendimento para evitar-se as críticas exacerbadas ao governo neste momento, porque o governo não tem responsabilidade sobre o evento em si. Trata-se de um evento que é rotineiro ao longo dos anos. Mas o governo tem responsabilidade e assume de promover, a partir das suas orientações, das suas ferramentas e das suas interlocuções, a possibilidade de promover, a curto, médio e longo prazo, posições positivas para nós mitigarmos, pouco a pouco, esse problema. Tá bom. Por fim, o presidente vai participar da Assembleia da ONU. Eu queria saber se o senhor já tem uma agenda detalhada. Eu vi a tua pergunta, nós ainda estamos fechando a agenda. Ainda não está fechada, exatamente. Não, ainda não. Nem se ele vai fazer uma outra parada nos Estados Unidos, isso também não. Não, há possibilidade, mas já até comentei com vocês, uma possibilidade de parar em Miami, mas tudo ainda está por estudo. Boa noite, porta-voz. Manuela Buquerque. Tudo bom, Manuela. Petrópolis, tudo bem, você. Desculpa insistir na pergunta, porta-voz, mas é que realmente não ficou claro. Essa aceitação dessa verba do G7 está ou não condicionada ao pedido de desculpas do Macron? E eu queria saber, se o senhor puder, por favor, responder sim ou não, ou se está em aberto, se está sendo avaliado pelo governo. E eu queria saber também se está relacionado ao G7, esse comentário de que o Brasil, caso receba ajuda financeira, deve gerenciar com autonomia esse recurso. O presidente considera que aceitando esse dinheiro do G7, ele não vai ter autonomia para gerenciar? O que o presidente considera é que quaisquer recursos advindos do exterior, em benefício do combate a esse momento que nós vivenciamos de queimadas, de desmatamento, etc., é bem-vindo, mas também gostaria de reforçar, e eu já o fiz aqui ao longo de duas ou três respostas, que é essencial que o entendimento de quem venha a promover essa doação entenda que a governança desses recursos, sejam recursos financeiros e, eventualmente, a reposição de materiais e de ferramentas, é do governo brasileiro. Além disso, não há mais o que comentar, Manuela. Mas ele vai aceitar ou não? O governo brasileiro está aberto a receber as verbas de organismos internacionais e de estados, desde que esta verba esteja condicionada à governança do governo brasileiro. Então, em cada momento haverá de ocorrer um estudo de situação para a elucidação do que está sendo proposto e para a confirmação por parte do governo brasileiro o como, se e o que será feito. Mas, então, só para ficar bem claro, não está definido. Me parece que já está claro. O governo brasileiro está aberto a receber dos órgãos internacionais, dos países, verbas, desde que a governança seja nossa. Ele vai aceitar o dinheiro do G7 ou não? Quaisquer recursos, depois de estudados pelo governo brasileiro, poderão fazer parte desta associação regional e extra-regional para o combate a essas queimadas e esse desmatamento. Porta-voz, desculpa, mas não foi respondida a pergunta. Eu tenho a impressão de que, eu vou repetir para ficar um pouco mais claro, qualquer verba advinda do exterior será bem-vinda pelo governo brasileiro, desde que o governo brasileiro identifique que esta verba está liberada para ter sobre ela a governança. Muito bem, então, nesse caso, o Brasil considera que esse dinheiro do G7 não será administrado... O G7 é um organismo internacional? É um organismo internacional. E eu já citei a palavra organismo internacional em uma das minhas respostas, Manuela. Muito bem. Mas é que você condicionou a aceitação... O que você quer que eu diga é que o governo brasileiro receberá o dinheiro do G7, é isso? Sim, sim. Se o G7 oferecer o dinheiro como um organismo nacional, como um organismo internacional, e o governo brasileiro entender que é viável recebê-lo, acatá-lo, o governo brasileiro acatará, receberá este dinheiro e o empregará segundo a sua governança. Tá bom. Obrigada. Tudo bom, porta-voz? Eu sou o Matheus Vargas, do Estadão. Tudo bom, Matheus? Ontem, se não me engano, o ministro Sérgio Moro enviou um ofício ao Ministério da Economia, em que ele pede ampliação da verba prevista para o seu ministério, Ministério da Segurança e da Justiça, para o ano que vem, sob o risco, segundo o Moro, de inviabilizar ações de segurança, de cortar pessoal da Força Nacional de Segurança, de até afetar a emissão de documentos. Queria saber se isso foi tratado hoje com o presidente Bolsonaro, se o governo, se o Planalto defenderá, junto ao Ministério da Economia, e se já avaliou o que fazer no ano que vem, caso não consiga aumentar esses recursos para manter ações de combate à corrupção, etc. Amanhã nós vamos ter uma reunião do Ministério da Economia, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, da Secretaria de Governo e da Casa Civil, todos colimados no sentido de promover, por meio do Ministério da Economia, um reforço às verbas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Quantificação, como haverá esta deliberação e essa liberação, a partir da reunião amanhã nós teremos melhores condições de adiantar-lhes. Boa noite, porta-voz. Matheus Rodrigues, da TV Globo. Tudo bom, Matheus. Tudo jóia. O senhor falou muito sobre os pontos em que houve unanimidade do governo e dos governadores, por exemplo, a soberania da Amazônia por parte do Brasil e dos governos, enfim. Mas houve algumas divergências que os governadores pontuaram em entrevistas. A maioria, por exemplo, pediu que o uso do fundo da Amazônia volte a ser tratado, que o dinheiro seja liberado. Eu gostaria de saber se, nesse caso, também é uma questão de soberania que está posta ou se o governo tem outras restrições. E eu queria saber... Com relação a esta tua pergunta, então, como já adiantei, na quinta-feira, o ministro Onyx Lorenzoni vai apresentar ao senhor presidente da República uma consolidação das informações, das propostas, daquilo que o governo entende como viável, daquilo que o governo quer discutir um pouco mais. E esta proposta, a partir do senhor presidente da República, será discutida com cada um dos senhores governadores. De forma que, especialmente, este é um dos pontos que haverá de estar apresentado pelo senhor ministro Onyx Lorenzoni ao presidente e, a partir desta apresentação, a decisão há de vir consorciada, governo federal, governo estadual. E, nesse mesmo sentido, então, não sei se a resposta vai ser a mesma, outra divergência que surgiu nas entrevistas tem relação às atividades extrativistas, tanto nas reservas quanto nas terras indígenas. Alguns governadores se manifestaram contra a ideia de flexibilizar, de abrir muito essas regras. Eu queria saber se, de fato, essa divergência, se o governo concorda que houve divergência e se isso é, de alguma forma, uma cláusula pétrea no sentido de que o governo não vai abrir mão ou se isso está na mesa de negociação e vai ser incluído nesse documento. O governo aberto, que é a recepção de proposições dos governos estaduais, dos governos municipais e até de entes federativos, melhor dizendo, de entes do poder executivo e dos poderes da nação, ele vai fazer uso da discussão consociada, da discussão cinética, inclusive neste tema. Então, sim, você começou a sua pergunta avaliando que talvez eu repetisse a resposta. é a mesma resposta. Oi, porta-voz, tudo bem? Boa noite. Você quase não aparece mais, hein? Pois é, correria do dia a dia. Mas eles também correm aqui, viu? O pessoal corre mais do que eu. Bom, boa noite. Eu queria saber a respeito desse pacote, que pode ser anunciado na quinta-feira. Eu sei que ele ainda está sendo feito, mas, em linhas gerais, se o governo estuda, propor ao Congresso algum tipo de mudança legislativa, alguma mudança na legislação. Por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje ele teve uma série de reuniões com a bancada do agronegócio, com a bancada ambientalista, e eles pretendem votar nessa semana a regulamentação das queimadas, como o manejo do solo. Isso, inclusive, foi citado pelo ministro Ricardo Salles. Exato. E a substituição gradativa do fogo no meio rural também, o presidente da Câmara está sendo pressionado a pautar a proposta que prevê prisão para desmatamento ilegal. Então, eu queria saber se o governo tem algum posicionamento a respeito dessas três propostas, e se na quinta-feira estuda, propor alguma mudança legislativa. Obrigado. Eu que agradeço. Sim, o governo, consorciado também com o Congresso Nacional, a de observar o que vem a ser aprovado e somá-lo àquilo que nós estamos por promover. As ferramentas de apresentação disso à sociedade, naturalmente, no governo democrático, são decreto, medida provisória, projeto legislativo, etc., etc. A melhor forma de apresentar para ter um retorno o mais rápido possível e o mais positivo possível vai ser definida pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral de Governo, na pessoa do ministro Jorge, e a partir desta decisão enviada ao Congresso ou ao próprio presidente firma, quando achar que o deva, a legislação que venha a promover uma melhoria e uma rapidez, como eu já avancei nesse sentido. Então, nós não estamos fechados àquilo que o Congresso... Pelo contrário, estamos muito satisfeitos com a possibilidade do Congresso cooperar conosco neste momento tão especial e já numa visão de futuro, o que é soberbo, uma visão de futuro promovendo para os anos posteriores a possibilidade de mitigação do problema. Boa noite, Porta Vaz, Maurício Ferro, do Poder 360. Tudo bem, Maurício. Tranquilo. Porta Vaz, complementando também essa pergunta da legislação, o governador Flávio Dino, ele disse que é contra eventuais mudanças. Ele disse que isso só agravaria o problema. Eu queria saber se essa mudança legislativa, ela vai ter apoio dos governadores, se isso foi conversado, como que vocês vão tratar, como que vai fazer esse meio de campo? Nós vamos, sim, buscar a cooperação de todos os governadores naqueles temas que são afetos a esse desafio, que se faz presente, particularmente os governadores da Amazônia Legal, mas não exclusivamente. É óbvio que as discussões no ambiente democrático permitem as dissensões. Então, se eventualmente uma parte não concordar e outra parte tiver a supremacia do voto, a supremacia do entendimento popular, este que tem a supremacia do voto, a supremacia do entendimento popular, vai vencer aquele que não tem. Agora, obviamente, o governo já se mostrou aberto a essas discussões. Estamos felizes de ter a oportunidade de uma reunião tão republicana chegar ao final num consenso especial de preocupação com a região da Amazônia, indo mais além, num consenso tão especial de que, somados, nós somos muito mais fortes. E, porta-voz, o senhor disse há pouco que o governo não tem culpa das queimadas. Um jornal local lá no Pará, ele divulgou no dia 5 sobre a possibilidade do dia do fogo, no dia 10. A Polícia Federal já está fazendo as suas investigações no sentido de corroborar, de confirmar este evento que foi citado, indo mais além de quaisquer outros eventuais crimes ambientais a fim de definir se, quem, e, a partir daí, apresentar à justiça para a deliberação dela. O Ministério Público notificou oficialmente o governo no dia 7. O dia do fogo foi no dia 10. O governo não tem culpa? O presidente da República e o governo têm a preocupação de esclarecer efetivamente quais são os eventos que ocorreram e, a partir deste esclarecimento, definir responsabilidades. Atribuir culpabilidade a quem quer que seja antes da definição e do esclarecimento do fato em si, nos parece, nesse momento, não adequado. Porta-voz, só complementando a pergunta do colega, por que o governo demorou para colocar a Polícia Federal? Só neste fim de semana o presidente pediu que a polícia investigasse. Que foi informado da colocação da Polícia Federal, mas, naturalmente, a Polícia Federal, um órgão de Estado competente que é, já vem fazendo a monitoração, o acompanhamento, a fim de identificar, em determinados momentos, quais são esses desvios que podem levar a crime. Então, a questão de tempo, de time, também não nos parece adequada discutirmos aqui, porque nós teríamos que entrar no conceito de investigação da Polícia Federal, que todos nós sabemos, por ser uma organização de Estado, por ter tanta confiança da população, trabalha em prol desta mesma população. Além disso, o IBAMA havia pedido ao ministro Moro, por exemplo, que empregasse Força Nacional, alegando que não tinha condições de fiscalizar o Dia do Fogo. O presidente teve conhecimento disso? Por que a Força Nacional não foi enviada? Obrigada. As ações que são adestritas aos ministérios, inicialmente, são de competência desse mesmo ministério. Quando, eventualmente, essas ações venham a ultrapassar a capacidade desse ministério de lidar com o evento, isso, então, é elevado à apreciação do senhor presidente, e ele, de uma forma coordenada, há de definir quais são as diretivas, quais são os custos de ação a serem empregados. Então, é um contexto, vai subindo de responsabilidade, se pode ser resolvido no âmbito do ministério que o seja, se pode ser resolvido no âmbito da instituição que o seja, e se não pode, no ambiente cooperativo, nós vamos todos nos unirmos para solucionar o problema. Só um pouquinho aí. Por favor, se não ficou claro, o presidente teve conhecimento desse pedido do IBAMA... Ele não comentou comigo. Obrigada. 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 Boa noite, porta-voz Lucas Scherer, da TV Cultura. Tudo bom, Lucas? Tudo bom? Só um detalhe, o senhor falou em dois momentos distintos, eu fiquei confuso sobre a questão da quinta-feira e do pacote, das medidas. O ministro Onyx vai... O pacote é a pergunta do Caian, não é? Uma associação da pergunta do Caian. Isso, o senhor tinha falado sobre isso antes também, só fiquei em dúvida aqui, se o ministro Onyx vai apresentar ao presidente as propostas ou se vai ser divulgado para o público em geral... Não, vai apresentar ao presidente, o presidente vai discuti-la ou discuti-las com os governadores e eu não sei se na própria quinta-feira já vai ser apresentada à sociedade a opinião pública. Isso há de evoluir a partir do trabalho desenvolvido pela Casa Civil na pessoa do ministro Onyx Lorenzoni. Então, se eu fui não claro, o sentido é esse, que ele apresenta ao presidente e o presidente, a partir deste conhecimento do estudo, vai definir, consociado com os governadores, o que fazer. Perfeito. E só mais um detalhe, desculpa-se. Não há problema. Pode parecer aborrecido da minha parte, mas quando o senhor falou repetidas vezes de que o recurso, o apoio vindo de órgãos e países estrangeiros para essa questão da Amazônia, será recebido se o Brasil tiver a gestão sobre o recurso, enfim, respeitado a soberania. Só um detalhe que não ficou claro para mim. O presidente falou que receberia o recurso do G7 se o presidente da França, Macron, pedisse desculpas. Então, pelo que eu entendi, e só quero que o senhor me diga se eu compreendi corretamente, essa questão está descartada, o que vai ser avaliado é a questão da soberania e da gestão do recurso. Num contexto maior, qualquer líder que não seja o líder do nosso país que venha eventualmente fazer comentários sobre a soberania e a maneira como o nosso governo deve dialogar, como o nosso governo deve definir as suas ações, tem que entender que aqui existe governança, existe governo, existe uma sociedade que entende as suas necessidades, que possui anseios e é esse somatório, esse balanço de anseios e oportunidades que faz com que a gente avance. Então, nós vamos receber recursos estrangeiros, como eu já adiantei, desde que analisado e que a governança seja nossa. E é isso, os comentários exteriores a esse processo, eles não vêm para somar, vêm apenas para dividir. Boa noite. Boa noite, portavoz. Tudo bom, Cláudio? Cláudio Gonçalves, da Record. Queria só perguntar uma coisa ao senhor com relação a uma fala do governador Flávio Dino. Ele disse que, lógico que é inaceitável que a cooperação internacional queira interferir na soberania do Brasil, mas que não seria o momento de rasgar dinheiro e que os governadores concordam que é necessária a retomada do Fundo Amazônia. E a outra pergunta é quantos governadores já assinaram a GLO? Obrigada. Todos. Todos eles? Todos. Todos os nove da Amazônia Legal. Obrigada. Ao menos eles reportaram isso na própria reunião. Eu estava na dúvida se todos, todos mesmo. Ontem eu havia comentado que apenas o Maranhão não havia assinado, mas, na verdade, havia o Amapá e depois o Amapá e o Maranhão se somaram a todos os outros governos e assinaram a solicitação de GLOA. O governo não rasga dinheiro, não. Não rasga e não rasgará. Rasgar dinheiro não é uma coisa adequada num governo que tem austeridade como princípio maior e essa austeridade vem sendo apresentada à sociedade por meio das decisões do senhor presidente da República, de não avançar um milímetro daquilo que não seja legalmente permitido e valente da extrema capacidade intelectual e de convívio no ambiente financeiro do ministro Paulo Guedes. Existe essa possibilidade de retomada do Fundo Amazônia? Isso faz parte do estudo que eu até já respondi a outros companheiros. Vamos ver, a partir da quinta-feira, como o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, em consórcio com os governos estaduais, discutido no âmbito do ministro, vai enxergar esta evolução ou não da situação do tema que você nos apresenta por meio de sua pergunta. Porta-voz, a partir disso tudo, eu queria saber se o governo já avaliou qual foi o impacto dessa crise na imagem do Brasil no exterior e o que o governo vai fazer para reverter possíveis impactos negativos e se não há um temor de que isso possa atrapalhar, inclusive, o agronegócio e as exportações brasileiras. Sim, nós temos a preocupação de que haja uma desidratação da imagem do nosso país no exterior. é claro, é óbvio que isso é parte da consciência coletiva e é parte da responsabilidade do senhor presidente da República. Por causa disso, mas não apenas por causa disso, o presidente já determinou a Secretaria de Comunicação Especial do governo, ao Ministério das Relações Exteriores, aos ministérios que estão envolvidos nesse processo, que avancem de forma propositiva a narrativa do governo, explicando à sociedade nacional e internacional que determinados posicionamentos não são corretos. Então, o governo está preocupado, sim, tem preocupação, inclusive, com o agronegócio, a ministra Tereza Cristina já vem verbalizando isso, o presidente Bolsonaro vem verbalizando isso. Nós vamos avançar, sim, para combater essa narrativa que é equivocada. Quem está vivendo na região, quem está encontrando as dificuldades da região, tem visto o esforço do governo para debelar esta crise. Sim, é uma crise. E nós temos esperança que, no mais curto prazo possível, tenhamos a solução. Paz e bem. Legenda Adriana Zanotto